A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, pô, coração Coração malvado Chora, coração, sofrido Anique, é você Seu coração tá legal, tá legal Ó, me juro, como é que tá o coração, tá beleza? Imagina o que eu fiz E eu tô me ligado, cara, sim Se eu chorar, como feliz Que é, vai, cuidar de mim E que meu coração inventa ele Tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor, cuidar Não tem que encontrar, nunca chorar Se dentro de mim esse amor crescer Eu vou passar uma vida inteira Tentando te esquecer Coração, toma cuidado, não abaixa Se der errado, você vai se ter perdido Na contramão, sofrido, não chora Quem tem que perder, pode ser você A visão do meu coração Toma cuidado, não abaixa Se der errado, você vai se ter perdido Na contramão, sofrido, não chora Quem tem que perder, pode ser você A visão do meu coração Tá legal, não é? É isso, isso, isso Hoje vem pegar fogo lá no cabaré Se eu pego um homem junto, agarrado, não é? Os mulheres dele pedem mais Quero ver a cara dele, uma nossa mensagem Uma mulher caída, tem o que eu vou Entender opção Ele não merece Só um pouco eu me dei Chega, eu me cansei De aguentar, tanta percepção Um homem junto não tem jeito, não Essa barra, minha chá, sai, mulher Esse gente já pegou fogo lá no cabaré Hoje vai pegar fogo um homem Se eu pego um homem junto, agarrado, não é? Os mulheres dele pedem mais Quero ver a cara dele, uma nossa mensagem Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego um homem junto, agarrado, não é? Os mulheres dele pedem mais Quero ver a cara dele, uma nossa mensagem Vamos lá Tá valendo, hein? Chorei, Margarida! Essa é a boa, essa é a boa Fiquem cantando Margarida, nada Marcinho Vou fazer esse tempo bom Vou vacinar Me disse adeus Faltou coragem de olhar nos olhos E agora percebi Estava tudo terminado E nem faltou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu já sei tudo que você não me esqueceu Mas não me procure E deixe meu coração É a segunda solidão Mas você vai chorar Pode se tocar e ver quem não me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Pode se tocar e ver quem não me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Essa é demais Agora eu vi, Jair Esse microfone é bom mesmo De verdade Chulapa Chulé Pó, 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 pó Vai Tidim Adoro Ei, tá frango, tá frango Não adianta mais fugir da minha telha No fundo, no fundo, sei que você me quer Quer Sou vacaçador e você é a minha presa Aonde você foi Eu vou estar no seu pé Aqui a galera bebe Quer fazer jogo duro Mas sei que me quer Eu vou te mostrar Para de uma mulher Eu vou Vira e mexe O zingues da cor Roda bem do pinhão Me joga na cama Te dá tudo Adrenalina E através da minha língua Vai comer na minha mão Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato E não deu mais chão Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato Te lampei paixão Oh, oh, oh Ei, 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 ei Pra você dar o universo acessórios Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato Te lampei paixão Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato Te lampei paixão Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato Te lampei paixão Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato De nome e paixão Oh, oh Ei, ei, ei Você tá correndo o chileiro Eu vivo pra vocês Fala de vez novo Chileiro que eu gosto Master Cli, produto de limpeza pra sua empresa Alguém escolheu exemplo Mais uma Eu quero Você quer? Quero demais Só faltou meu copinho de leite Meu copinho de leite não tá aqui Cara Cadê o copinho de leite? Eu quero você, quero você Dá sempre minha vida, quero te querer Se você me ama, eu amo você Quero você, quero você Você assina o meu coração Você é amor, eu sou paixão Tudo somos todos, sentimento e dó Quero você, quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Isso aí é CED É a porra da marca Bora, sabia? É luz É no show, é luz Marisa, licita Vai, Rubi Essa aqui, todo mundo levantou, todo mundo canta Isso é a porra dos três Dia 27, aí minhas amigas, somos todas três Vamos cangalhar Vamos todas cangalhar Nem estira e guerra Sexta-feira, vou lá, próxima sexta-feira Fiz anjo Senti que era paixão Quando eu te vi Manhã, vai lá Logo me encantei Com seu olhar Dançando ao som do rubi Batata, essa é a dançamento Quando você me chamou Para dançar Com seus olhos eu vi Sabe o que eu vi? Olha o salivão Nasci um novo amor Ao som do rubi Com você não sei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Te cantar É o poderoso rubi Meu rubi Ligerinho, Ligerinho Vai, minha galera Rasga a baleia Joga do seu Deus Estoura aí, vai Aqui é diferente É O dinheiro de ocário Chega, sai água do outro É assim Chega, sai Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Como vai ser tão fácil assim Não Você me tem nas mãos Não vai Logo você estará acostumada A brincar com outro coração Não viria me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Só me liga embora Meu destino De novo Pede socorro Que só eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Que só me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Que só eu vou te salvar Chora e liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Que só eu vou te procurar Essa é a Samira Show Essa é a Samira Show Essa é a Samira Show Você é mulher da fraca, não Você que não é fraca Olha o barqueiro aí, Samira E aí, porra no sítio Sua casa de cara nova Boa, o céu do índio A Bézinha da Arágua Porrozinha da Maraponga Mas sim Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Que só eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Chora, me liga e implora Meu destino Me pede socorro Que só eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Pelo meu amor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Carmeira, me liga e implora Esse é o meu presente Para o Caratinho Hoje não, hein Desenha cedeu Vai com o Moussa Carlos Amistines Para Renato Para o Gabriel Um beijo Três a bênção É demais Isso é a três E ela é Samira Um corpo bonitinho, perfumado e cheiroso Assim que fica gostoso Um corpo bonitinho, perfumado e cheiroso Assim que fica gostoso A grande dói do amor A namorar Mande cachaça pra gente se embriagar Banho de sol E vai esquentar Bande língua pra gente se amar Mande cachaça pra gente se amar Tere, 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 tere Tere, 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 tere Tere, 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 tere Tere, 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 tere Qual a bom menino e no centro Bora, Caratinho Mas no decisão da força de arrangem Jozinho Faça, bonitinho Meu amigo, cara, se não que boi Uma seus perfeitos é minha virtude Eu mudo de caixa a caixa e você mude E meu nome de sombra não coloque Seu roxo é perfeito sem nenhum retoque Nem mude o copo, nem te uso o cabelo Você faz moda, você fica em modelo Anoes suceiras e de pra quê? Você usa joia, sua joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Mão de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Oh papai, chorei, Maria Hoje não, hein? Ai, gostou, sim E muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Existe como átio artificial Não destrói o reino do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais se cuidar, mais muito fica Como vai ontem, que seja amanhã Bora, Petrolina, eu sou o sofá Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Mão de medo de você mudar E a minha metadeira E a minha metadeira, bicho, o pessoal vai tocar Vai, gostou, sim Alô, Sabrina, Maria, Fini, Boníssimo, Maraíza Uma se defesa é minha vida Eu mudo de casa, caso você mude E não, não use saudade, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Nem mude o corde, nem mude os cabelos Você faz moda, se sim Modelo Honestos, seras e bem pra quê Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Como tem medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Ô, Rosão Bora, meu jacaré Que muda o caráter, muda a consciência É essencial, manter a essência Mesmo com ótimo, artificial Não destrói o brilho, tudo é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais sempre, mais bonito fica Como foi onde que seja amanhã Eu tô em pedro, aline, agora eu sou fã de vocês Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Quando o dinheiro de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Mão de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Isso é forró do Slay? É! É diferente! Josimar e Cenex! Jovens Novações, Equipe dos Rebote Estoura aí! Estoura aí, Josimar! Ai, papai! Jovens Novações, Equipe dos Rebote Estoura aí! Estoura aí! Estoura aí! Essa aqui, chega, ó! Que ficou! Até hoje! E olha que eu já tenho comido muito, viu, com essa música? Josimar e Cenex! Tchau! 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 Mas agirá assim Vou fazer Tudo o que quiser Vem E te amar Como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Amado a você Eu sei que a gente vive Essa guerra sem saber O que é que custa Pelo menos tentar entender Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo E eu te perdoe Se não se lembra Mas tudo tem mais outro que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada E se quiser eu deixo O que mereço Paga tudo o que eu fiz errado Porque você me vai sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Alô, Fabiana do Paredão Raza e aí meu filho Que eu vou rodar os três Estourada Alô, Jorge, filha Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Não acaba sobre a cabeça Amado a você Eu sei que você me faz sofrer O que é que custa O que é que custa Pelo menos tentar entender Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo E eu te perdoe Se não se lembra Tá tudo bem Mas hoje o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar Só pra provar que eu não sou de nada E se quiser eu deixo Que mereço Paga tudo o que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz chorar Só pra quem tá roendo Chorei Marengar Hoje eu ia ter uma saudade Logar de você Por isso eu resolvi ligar Disculpa, já são nada a sua Imagina o meu coração Não faz assim Eu quero ouvir Eu tô no ponto louco Pra te amar Tem que ceder Logo é só Eu quero ouvir Eu tô no ponto louco Canta pra mim E grudou em você E só pensa em você E só pensa em você Essa é a paixão E grudou em você A lua morrindo A lua morrindo a sozinha A lua morrindo a sozinha Eu tô no ponto louco E só pensa em você Hoje eu ia ter uma saudade Logar de saudade Eu tô no ponto louco Eu tô no ponto louco Eu tô no ponto louco Quando falou que eu não seria capaz de amar E se fazer você ser bem feliz Agora sinto que falou demais E se não assim não quer voltar atrás Quer dizer E se arrepende que é o meu perdão Agora é tudo tarde Eu quero voltar atrás Eu já estou em outro e não pretendo mais Eu ouvi você dizer que não fica capaz de amar Chega de lavar com esse chororo Você pareceu ser verdadeiro amor E agora você chora e tabá Implorando o meu perna Chora e tabákas atrás Do meu amor Você não que chegou Um pouco e me ganhou Chora e tabá � Você não que chegou Um pouco e me ganhou Chora e tabá Um pouco e me ganhou Você não que chegou Um pouco e me ganhou Chora e tabá Um pouco e me ganhou Você não que chegou Um pouco e me esti um potô Gigi flores e cenhas Você não sabe o que deixou pra trás Quando falou que eu não seria capaz de amar E de fazer você ser bem feliz Agora sei que ficou longe mais E se manzinho quer voltar atrás pra ver E se arrepende que era o teu perdão Agora é muito tarde pra voltar atrás Eu já estou e eu que não perdendo mais Ouvi você dizer que não fui capaz de amar Chega a dona pra com esse chororô Eu sempre não tive o verdadeiro amor E agora você chora e tá lembrando o meu perdão Chore e vá atrás do meu amor Você nunca importa, vá, vá, vá Chore e vá atrás do meu amor Você nunca chegou, vá, 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 vá Chore e vá atrás do meu amor Você nunca importa, vá, 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 vá Você nunca chegou, vá, 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 vá Oh, coisa linda Eu queria ser seu vestido de estimação Sua maldade, sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser o motivo de sua alegria Te fazer feliz todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser sua artista preferida Era a noite de sua vida Só pra estar com você Eu queria estar no caminho de voais Ao meu lar trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Alô, Neibe, Dio, Eliane, Jane, Neitane Vamos começar agora a Ciela Vamos começar agora a Ciela Vamos começar agora a Ciela Vamos começar a Ciela Vamos ver o Oswaldo Neto Vamos começar agora a Ciela Vamos começar a Ciela Eu preciso te ver Eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sempre é você Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você E te esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, que eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ver você Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Esse é você Seu barriga vai dormir Eu fiz você pra mim Meu pequeno, meu anjo, quero ouvir Meu segredo quadrado só pra mim Meu amor, mas louco Até de tanto amar Visto bem, eu vou pra gente mirar Com a criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não vou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu banho, meu coração Arranqueça todo o meu pedro pra eu não chorar Meu banho, meu coração Arranqueça todo o meu pedro pra eu não chorar Eu comprei sururo Eu comprei sururo Camarão, batida de caju Danci uma e até maracadu Pra te fazer feliz Fui até Natal Arranqueça todo o meu pedro pra eu não chorar Meu banho, meu banho, meu coração Arranqueça todo o meu pedro pra eu não chorar Meu banho, meu banho, meu coração Arranqueça todo o meu pedro pra eu não chorar Meu banho, meu coração Arranqueça todo o meu pedro pra eu não chorar Esse é Valsinha Desempera, Valsinha Todo mundo aí Márcio, Cedente, DVD Alô, Alain, Diego, Chico Pila Alô, Vanessa, Bel e Gabi Eu quero você, por inteiro, só pra mim Vem amor, vem ligeiro, me certe Não dá pra te ver de com ninguém É só meu, seu amor Vai ser marcação, senhora Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra me fazer mulher Quero suas pernas em minhas ferras Eu quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tô detinhando E deixa louca Meu amigo Valmengar Edson Motos Estalão de beleza Deusa Lina Senda Tossados é Tignati Tossados é Tignati Tossados é CD Music Tipo gravando tudo Márcio, Cedente, DVD De Tianguá Juliano, Jardim e de Bijou Esse é você Mais sucesso pra galera matar a saudade E essa aqui é pra galera matar a saudade É O Rodos Play ao vivo pra vocês Atei de preferimento para carranza Desdiza e acedente Bora, Robertão do Montese Presta atenção O que eu vou dizer agora Todo amor que eu sentia por você Ainda sinto é só você querer saber Telefona, me procura, por favor O tempo passou Mas eu não te esqueci Tento sabendo que ao seu lado Eu não fui feliz O que posso fazer Com meu coração Se ainda pensa em que querer Tento sabendo que é ilusão Fique sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento é só você Fique sabendo se você quiser voltar Fique sabendo que é só me procurar Que pra sempre minha vida Eu vou te amar Só sei te amar Fique sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento é só você Fique sabendo se você quiser voltar Fique sabendo que é só me procurar Que dá sempre minha vida Eu vou te amar Só sei te amar O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Eu vejo seu rosto Seu jeito e seu olhar Quando estou em meus braços Teu calor Me aquece e me envolve Meu amor E vai ser um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração E sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Só você me transmitir de amor e paz De um dança e amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Liberado Júnior Alex Rocha do exemplo Volta a polia Jorge Fins O Celso Luiz Rosa Bull Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor Ou será paixão Ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor Ou será paixão Morro de ciúme Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo Ignoro Ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor Será amor Será amor ou será paixão 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 Bora! Vai! 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 Diz o que vou fazer Com o nosso amor Vou te dizer quanto foi bom O que vive com você Dois em um no mesmo tom E se eu disser não fui feliz Com mentir Ninguém faz amor assim como você Meu brilho te amo Só te livrando você e eu Meu brilho te quero Eu entendo o que aconteceu Não sei o que você quer Mas acabar assim não vai Como uma coisa qualquer Vê se eu entendi e te vejo pra longe Sem sentido algum Vamos continuar olhando o céu azul Meu brilho te amo Jogo lembrando você e eu Meu brilho te quero Só não entendo o que aconteceu Meu brilho te amo Jogo lembrando você e eu Meu brilho te quero Só não entendo o que aconteceu Te dizer quando foi bom Fora É porque o negócio tá ruim mesmo É festa demais, meu povo Obrigado, meu Deus Eu jamais Eu te quero Dá uma massagem no meu pé Nada 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 Sem parar E eu mesmo Estou apaixonada Não me olhe Desse jeito Você sabe Que eu te amo Junto somos Tal perfeito Não me perca mal Celso Luiz Cadê o meu ar, Celso? Se entende você pra Na minha vida Por que eu ia querer Fazer você sofrer Se eu te quero Tanto assim Você é A razão do meu O que há de bom E vê aí Sente o real Que essa raiva Eu te quero Do meu lado Nada Não vai nos separar Eu estou apaixonada Que essa raiva Eu te quero Do meu lado Nada Nada Não vai nos separar Eu estou Apaixonada Beijo Eu vi pra vocês Obrigada pelo carinho Desculpa o meu sasso Porque não tem que aguentar Dia 4 O real é de aço Mas eu não Se entende você Tá Na minha vida Por que nem a Fazer você sofrer Se eu te quero Não tô assim Você é A razão do meu viver O que há de bom Viver a night Eu jamais te deixar Eu te quero Do meu lado Nada Não vai nos separar Eu estou Bora, Leandro Leonardo, aqui Eu jamais te deixar Eu jamais te deixar Eu te quero Do meu lado Nada Não vai nos separar Eu estou Apaixonada Eu estou Apaixonada Mais sucesso Vai, Henrique Céreira Alô, Rubinho Cearese Fly jeans Será que é para Ah, ah, ah Quem disse a Deus Faltou coragem De olhar Nos olhos Não me desce Só para perceber Que estava tudo terminado Que estou Se nem falou pra mim Mas disse a Deus Tá estralando É tudo melhor Depois de tudo Que a gente viveu Eu te asseguro Que você não mereceu Mas não me procure não Deixe meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Mas se não querem ver Quem ainda me ama Mas se lamentar Quanto adorar amor Em nossa cama Vai Mas você vai chorar Assim não querem ver Quem ainda me ama Mas se não querem dar Quanto adorar amor Em nossa cama Falou a especial A netão Guimarães Macario Marcosete Artuzete Mariana da Slepe A parta da fera Estação Sonho das noiva Correjando-te agora Viu Alô Stuart Alô de boca Alô Fábio Alô Júnior Alô Júnior Alô Júnior Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Abrei você Mas quem chorou que eu Não deixe o mal O meu coração E não podia imaginar Se pudesse amar Alguém dando assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Que te amo de verdade E a cara metade É você Meu amor Outra passou limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Se você entender Que me amaro eu Tanto você Não podia esperar O meu coração E o meu amor Não podia imaginar Que pudesse amar Alguém dando assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Que te amo de verdade E a cara metade É você É você Meu amor Outra passou limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Roda os três ao vivo Aqui na ilha da folia Essa é a quarta-feira sem lei Bora com algum E esse é o valsinho Estourado Esse sim tá estourado Mas hoje eu sei Que te amo de verdade Minha alma gêmea é você É você Sucesso pra tocar seu coração Mais sucesso pra vocês Sucesso do nosso volume 1 É, é Corana Zaladim Onde ele já foi igual que a escova mistura Marquinhos animaturas Qual é da boca está? Olha o Elson Um corpo bonitinho Perfumado e cheiroso Assim que fica gostoso O corpo bonitinho O corpo bonitinho Tá fumado e cheiroso Assim que fica gostoso Banho de lua Pra namorar Banho de chapéu pra gente se enriagar Banho de sal O clima esquentar Banho de língua pra gente amar Terê, 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 terê Vou dar banho em você Tere, 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 tere Tere, 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 tere Tere, 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 tere Vou dar banho em você Alô, bicho, alô, bicho, em você Isso é forro que três Clique, dança Você é filho da lenda É isso É, vai esquina nos malas Malas, milhas, viu? Olha, tem medo Olha, desce O corpo bonitinho Perfumado e bem cheiroso Assim que fica gostoso O corpo bonitinho Perfumado e bem cheiroso Assim que fica gostoso Tá animado, tá? Tá, tá, tá Banho de champanhe pra gente Nem parece homem Banho de sal por cima Mas que tá Banho de lima pra gente Amar Tere, 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 tere Tere, 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 tere Tere, tere, tere Tere, 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 tere Vou dar banho em você Tá com frio Passa O shampoo Deixa fazer Esfumar Ei, esfumar Passa o sabonete Na fase Esfumar Ei, esfumar Tere, 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 tere 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 Manda banho em você Tere, 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 tere Tere, 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 tere Tere, 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 tere E o amigo Alissane Rombar A live A divulgação A gente também tá gravando Alô, 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 Messias É forró dos plays Ao vivo aqui na Ilha da Folia É a quarta-feira Sem lêmia, gente Bora dançar Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Goste que as minhas eras foram No meu pensamento só você Pelo amor, eu vou querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te jogar Me dá uma chance pra eu te provar Como eu te amo, como eu te adoro Ai como eu quero, seu corpo, meu corpo Vou lá de rio, mora tirando Se eu trouxe a hora para o mundo Olha aqui pro mundo Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Goste que as minhas eras foram No meu pensamento só você Meu amor, eu vou querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dá uma chance pra eu te provar Como eu te amo, como eu te adoro Ai como eu quero, seu corpo, meu corpo Vou lá de rio, vou lá de rio E hoje sexta-feira, sexta-feira Forró do sertão lá no Calumar Corpo é da Batista André do Portão Com a forma de ver Aqui no Forró do Sítio Baladeiros Vamos se apaixonar Forró do Sítio Baladeiros Vamos se apaixonar Aqui no Forró do Sítio E aqui no Forró do Sítio E aqui no Forró do Sítio Que a magia seja a meja eterna Olha que isso pega, viu? Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Mas recorre pra nós dois Quero correr de ciúmes E sentir apaixonada Abrechando o guarda-lapo Abrechando as palavras Pra quem? Pra quem? Pra dizer que eu amo vocês Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na mão durante um retrato O tempo passa E o dia-a-dia E os fogos apagando a poesia E o nosso corpo de paixão De repente se transforma Em água minha Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero correr de ciúmes E sentir apaixonada Abrechando as palavras Abrechando o guarda-lapo Forra no cítio, canta pra mim Pra dizer que eu sou doida Com vocês Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Na focura de um retrato Para a coca-cola Bora coca-cola na guitarra Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês, hein E vem aí, forró dos fleiros Aguardem É mais uma, dá três e terceiro Grande amor E os momentos vão passando Como a chuva de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na focura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na focura de um retrato Bora, Luciano! Forró do cítio, é, e forró dos fleiros Darlinhos, Aristides, A.I.C.D.s A três entretenimentos Rodrigo Caboça Amigo Rogério, Cineiro, Nassau Que ali, Nassau Eu lá me incomodo Vai, 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 vai Essa aqui é pra matar a saudade Todo mundo gosta, todo mundo Principalmente a mim Ela gosta E a Marraes Ei, a favor Você é a Leandro ou a Ana? Oi Quero Te ver No meu amanhecer Sentir o cheiro do teu perfume Te amar Te amar Em todo o coração Tá tão difícil, amor Viver Sem essa paixão Só Que você tem um jeito de tocar Meu corpo E de fazer amor E de fazer amor Você tem Que é a pegada Nas suas mãos Eu fico Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Preciso Gentilmente Ter você aqui de novo, amor Ao meu lado Só quero você Vem me amar Vem me amar Amor Só quero você Vem me amar Vem me amar Amor Só quero você E o dia de vinho é macio Domingo tem forrozinho E forró real Você não pode perder Domingo tem forrozinho Toda quinta tem danadinho Vou saber que vou estouro Oi Na altação geral Oi Coisa boa Mais uma Vai Vai